Uma branquinha jóia. Vai na vinhentinha? Ai, não. Chega, Mirô. Ah, qual é? Pra comemorar nosso encontro, Caipora. Então só mais um golinho, tá? Aham. Escuta aqui. Agora que a gente tá numa boa, tu podia me contar aquela história, né? Ai, que história, Mirô? Tu sabe. Aquela do filho do médico de duas barras que virou presunto. Quantos filhos tu quer ter, hein? A uma meia dúzia. É, que meia dúzia? Meia dúzia vai tudo morrer com a boca aberta. Ai, credo, nem pensar. Já chega o que eu e a Zelinha e o Cris passamos. Tinha me esquecido. Mas e aí? E a história do filho do médico, hein? Ai, pra quem cê quer saber, Mirô? É uma história triste. A gente sofreu o diabo. Coitado do Cris. Aqui, ó. A saúde dos pivetim que a gente vai ter junto, aí. Por que cês passaram o diabo, hein? Nada, não. Tu mesmo falou, coitado do Cris. Deixa isso pra lá, vai. Vamos falar da gente. Ó, qual é, diva? Tu tá escondendo o jogo comigo? Eu sou ou não sou teu homem? Ó, qual é? Se tu não quer me falar nada, tudo bem. Mas também não tô afim de compromisso. Me show o papo com a gente, ó. Ai, nossa, Mirô. Eu confio sim. Eu confio em você. Vem cá. Ah, mas é que... Cê jura que não conta pra ninguém? Ó, não tô dando uma de família, diva. Não tô querendo me amarrar legal com tu, então. Ai, Mirô. Ó o quê? Ai, eu tô assim, tô tonta, tonta. É tão bom ficar aqui com você. Ai, calma, gatinha. Fala aqui pro teu maridinho, fala. Conta tudo pro teu maridinho, vai. Maridinho... Sabe, é que... Ai, coitado do Cris. Foi sem querer. Mas ele matou aquele moço filho do médico em duas barras. Mirô, cê jura que não conta pra ninguém? Nunca, tá? Juro. Pode ficar tranquila que da minha boquinha não vai sair nada. Tem, tem gente sim querendo te destruir. Os planos estão todos aqui. Toma atento, hein. Te cerca, te protege, que de um jeito ou de outro tem gente querendo te acertar. É, cê tem razão, mestre Pedro. Tem que me proteger sim. O Gastão provocou o Cristiano lá na praça. Empurrou eu, o pai e a Zelinha. Ai, quando chegou de noite, o Cris foi esperar por ele sozinho. Pra tirar satisfação. Ah, não tava certo o que o Gastão fez, né? Ai, o Cris ficou esperando. Ai, quando o Gastão chegou, eles começaram a discutir. E o Gastão puxou um canivete. Ai, o Cris teve que se defender. O cara queria acertar o meu irmão mesmo. Tudo isso foi na frente da casa da Simone. Ai... Ai, o quê? Ai, ai que o Gastão acabou se ferindo com o canivete dele mesmo. Foi levado pro hospital e morreu. O cara morreu? É, morreu. A Simone que ajudou o mano a se esconder, levou ele pra dentro da casa dela. A polícia não achou ele. E eles se conheciam antes? Não, se conheceram naquele dia. E daí, hein? Daí que a Simone falou pra polícia que tinha ido no cinema com ele. Aí o Cris ficou fora de suspeita. Aí depois o Cris veio pro Rio pra fugir. E nunca mais ninguém chateou ele, não. Valeu, Caipora. Valeu. Eu agora tô entendendo coisa que eu nunca tinha entendido antes. Valeu mesmo. Mas, Miro, você promete que não vai contar pra ninguém, né? Prometido é prometido. Quando eu falo, eu faço. Juro por Deus. Você acredita em Deus, Miro? É, claro que eu acredito. Deus pra mim é um caminhão. Deus é um caminhão? É... Um caminhão escrito assim na traseira, ó. Aí, Pivete, tô te jogando no mundo e cada malandro que se defenda. Eu nunca te contei que foi um caminhão que salvou a minha vida. Ai, Miro, cê é demais. Cê tá sempre brincando e eu tô sempre te levando a sério. É... Vambora, Besterona. Vambora aqui pra frente é que se anda. Vambora. Vem. Vem. Vai.